Vamos falar sobre teologia da prosperidade e, infelizmente, hipergraça... Não, até porque hipergraça e ilegalismo, os três pastores têm uma visão bem parecida, né? Então, vamos falar de teologia da prosperidade, porque também é um outro assunto que causa muita polêmica, principalmente porque tem igrejas muito famosas e muito grandes, que a gente não precisa citar nomes, que falam muito, né, sobre a teologia da prosperidade, pregam muito isso, e a gente sabe que tem muitas pessoas que acreditam cegamente nisso. Mas, queremos saber, a teologia da prosperidade é bíblica? Não é bíblica? E eu gostaria de começar com o pastor André, porque o pastor André também é professor e já já precisa sair para dar aula. Inclusive, teve um aluno seu te cobrando aqui, pastor. Os alunos estão cobrando aí no seminário, impressionante. Então, pastor, vamos lá. Teologia da prosperidade, é bíblico? Não é bíblico? Então, a teologia da prosperidade não é biblicamente correta. A bíblica, de certa forma, é porque alguém vai pegar, pinçar um texto bíblico lá e vai falar. Mas, primeiro, acho que a gente precisa entender o que é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é um movimento subjacente, é um movimento de fé criado nos Estados Unidos. Na verdade, o desdobramento é até o anterior, no início do século XX, mas, na década de 70, há um grande crescimento do movimento da fé, que é um movimento capitaneado pelo Kenneth Hagen, que dizia que a palavra, o poder na palavra... Tem até um livro muito famoso aqui no Brasil, do Dan Gose, que é A Poder em Suas Palavras. Foi uma literatura muito praticada ali no início dos anos 2000, que trabalha muito essa dinâmica quase que de uma confissão positiva. Então, eu creio, e se eu creio, eu falo, e se eu falo, eu determino, e se eu determino, vai acontecer. O movimento de fé, ele parte de um pressuposto, no primeiro momento, relacionado aos problemas humanos. A cura, relacionado às doenças, relacionado às enfermidades, aos problemas interpessoais. Em um determinado momento, ele começa a ganhar uma roupagem patrimonial. Então, eu não falo mais e aí a enfermidade vai ser repreendida. Eu falo, a enfermidade também vai ser repreendida, mas agora a pobreza vai ser repreendida. Por quê? Porque Cristo também nos libertou do pecado, na perspectiva deles, do pecado da pobreza. É interessante que o Cristo mesmo disse que os pobres sempre estariam com vocês. Mas, na perspectiva da teologia da prosperidade, a pobreza é um pecado. A pobreza é falta de Deus, a pobreza é falta de fé. Tanto é que o indivíduo participa lá de 100 campanhas, 10 campanhas seguidas, ele vai dar de 100 reais. E aí, ele precisa de mil pessoas que deem 100 reais, porque no final ali, vai ser aí o milionário. Vai sair o milionário, quem organizou a campanha. Os outros, provavelmente não. E é meio bizarro, né? Porque Jesus era pobre. É, é. E tinham de reclinar a cabeça. Você tem alguns pregadores que vão dizer que não, que ele morava na Galiléia, numa casa de frente pro mar. Que o jumentinho era um carro zero da época. As coisas absurdas. E que carpinteiros eram, assim, considerados... Arquitetos, arquitetos. É, mas o... O estelionatário é criativo, né? Mas aí, quando a gente... Inclusive, os da fé, esse, então, são muito bons. Mas aí, quando a gente pensa nisso, o que a gente precisa entender? Esse movimento, ele vai voltando-se pra questão patrimonial. Ao voltar-se pra questão patrimonial, ele vai produzir em um país pobre, que é o Brasil, onde as pessoas têm o desejo de uma pujança econômica, na década de 80, que é a década perdida do ponto de vista econômico, esse movimento cai como uma luva. Então, os pastores da teologia da prosperidade lançam uma promessa de prosperidade, de redenção financeira, e as pessoas compram. Curiosamente, esses pastores todos enriquecem, e a gente continua pobre. E esse discurso, ele continua sendo perpetrado, porque ele vai ganhar outros desdobramentos. Mas aí, falando da estrutura do discurso em si, e aí eu já termino a minha fala, esse discurso, ele revisita alguns temas. Ele vai revisitar a teologia retributiva do Antigo Testamento, é o texto de Jó. Não, por que que... Não, se você tá sofrendo aí, você tá em pecado. Não é isso que a gente ouve. Ah, por que que eu não prospero na vida? É falta de fé. Você não participa da campanha. Tá errando em alguma coisa. Tá errando em alguma coisa, é culpa sua. Não, cara, existem contingências da vida que não têm a ver com a nossa fidelidade a Deus. E a gente não vai entender. No mundo, a gente teria aflição. Jesus falou isso. Exatamente. Os próprios discípulos passaram por muitas mazelas, foram perseguidos. Eles não estavam em palácios. É só João não foi assassinado, né? Deixa também esclarecer umas dúvidas que estão falando aqui. Quando a gente fala da teologia da prosperidade, a gente tá falando especificamente de bens materiais, correto? Ela desdobra-se pra outros elementos. Mas principalmente os bens materiais. Mas prioritariamente. E pode tirar uma dúvida minha? Essa é uma dúvida minha mesmo. Souberto? Meu Deus, que medo de ser processada. As igrejas, assim, as mais famosas, que são bem conhecidas por pregarem bastante a teologia da prosperidade, elas surgiram nesse contexto da década de 80, que o senhor falou? É, algumas igrejas... Você só sabe das igrejas que eu tô falando. Todo mundo sabe, né? As maiores igrejas... É porque, assim, esse movimento hoje é plural. Então, você tem... Vou tentar em um minuto fazer a história da igreja do século XX no Brasil. Você tem, distintivamente, no Brasil, algumas características. Igrejas evangélicas clássicas, protestantismo de missão. Prasterianos, metodistas, batistas, de certa forma. Pentecostalismo clássico, assembleanos. A igreja do véu, Congregação Cristã no Brasil, são igrejas clássicas. Até a década de 60, você começa a ter o pentecostalismo de segunda geração. Neopentecostais. Ainda não. Missão Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal de Nova Vida. Era um pentecostalismo voltado para a cura divina. E aí entra o discurso da confissão positiva. Ele chega aí. E depois, na década de 70 para a década de 80, você tem o advento das grandes igrejas com o neopentecostalismo, que é a terceira onda do pentecostalismo dentro de uma estrutura construída pelo Paul Preston, que é um grande historiador da igreja. E aí, o que isso vai trazer para a gente? Essas igrejas, elas não têm identidade doutrinária. Elas surgem de divisões e divisões e divisões de igreja. Ah, pastor, está dizendo que essa igreja... Eu não sou sério? Eu não posso fazer a generalização. Por favor, de hipótese alguma. O que eu estou dizendo é o seguinte, essas igrejas que não têm identidade doutrinária histórica, elas são um terreno fértil para a permeabilidade de novas teologias. E aí, essas igrejas vão dar o boom do crescimento da teologia da prosperidade. Só que, quando eu disse no início dessa fala, o movimento é plural porque hoje igrejas históricas, igrejas do movimento evangélico mais histórico também aderem à teologia da prosperidade, porque ela acabou se capitalizando por outros setores do evangelicalismo. E aqui, remontando, feito essa pequena disclaimer aqui, voltando, além da teologia retributiva, você tem a teologia do domínio, que é a ideia de que existe uma guerra entre Deus e o diabo e que nós fazemos parte dessa guerra. Como agentes de Deus, eu preciso estar do lado certo e como agentes do diabo, eu estou do lado errado. E isso vai se desdobrar na teologia da batalha espiritual. Por que eu sou pobre? Ah, não é apenas por uma questão econômica. É também porque há uma opressão. Então, eu preciso guerrear. E como é que eu guerreio? Com oferta, eu guerreio com atos de fé, com palavras afirmativas e tudo mais. Teve um comentário aqui que eu achei, antes de entrar nesse, porque esse daqui ainda está mais intrínseco no que o pastor André acabou de falar. Acho que pode um outro pastor responder agora. É, sim, o pastor aqui fica à vontade para responder. O Fábio Leite perguntou se a teologia da prosperidade é uma forma de voltar aos preceitos emanados pelo povo do Antigo Testamento de que o rico é mais amado por Deus. Quem quer? Quem, 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 quem? Quem se arrasca? Ah, pode... Pode ser um... Pode ser visto dessa forma, mas... Como pode não ser? É, é porque é um certo determinismo. É, você é pobre porque você é pobre, é a vontade de Deus. O Fábio disse que quer saber a opinião dos três. E você é rico... Um tempo, gente. E você é rico porque Deus quer que você seja rico. Esse discurso favorece o rico, né? Claro, claro. É, porque você é rico porque você nasceu assim, você vai sempre ser assim. Deus quer que eles estão pobres. Aí usa aquele texto de Jesus, que Jesus diz que os pobres sempre tereis entre vós e que, para legitimar a opressão. Quem está na pirâmide, no topo, não quer mudar a sua posição. É por isso que os samaritanos, os saduceus, eles não queriam, eles não queriam falar de vida pós-morte. Porque vida pós-morte, o que é vida pós-morte? É o que está no final da fila, vai para o início. Então, quem está na base da pirâmide, vai ir para o topo. Então, assim, a Bíblia não pode autorizar e estimar isso. E Jesus não faz isso. Agora, também Jesus não vai ter uma pregação de miséria, sabe? De que o sofrimento... Porque o catolicismo vai defender que a pobreza é uma virtude. Eu sou um calvinista que defendo que a riqueza é uma bênção, é bênção de Deus. A riqueza não é maldição. A riqueza não é maldição. Quando a gente fala de prosperidade, como prosperidade sendo uma coisa, a teologia da prosperidade sendo uma coisa ruim, eu não estou dizendo que a riqueza é má, é a riqueza, a ambição desmedida e isso, com vestes religiosas, é que faz com que a teologia da prosperidade seja uma coisa ruim. Porque é um tomar lá da cá, na relação com Deus. Mas, eu esqueci o que ia perguntar. Então, deixa eu perguntar. Uma coisa aqui que falaram que eu achei muito interessante, o Ellington Rodrigues, e agora jogando para o pastor Rafa, que ainda não falou, ele perguntou se teologia coach é um braço da teologia da prosperidade. Porque a gente está vendo que a teologia coach, ela está ganhando muitas igrejas, a gente tem influenciadores que se dizem pastores e que usam dessa abordagem em suas pregações. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, é, com certeza. Um dos ensinamentos que eu acho que é muito evidente isso é aquela ideia, você é só uma das cinco pessoas que vivem ao seu redor, você tem que cuidar melhor das pessoas, escolher melhor as pessoas que estão ao seu redor, e isso vai de encontro totalmente contra o que Jesus ensinou e o que Jesus viveu, né? Ele vivia cercado de gente que era menor do que ele e pior do que ele e que ele estava ali para dele sair virtude e transformar a vida dessas pessoas. Eu também perdi o fio da meada, eu ia comentar alguma coisa que o pastor Wanderley falou ali, muito interessante, mas vamos lá, que a gente pode falar, Wanderley. Deu tempo até da bateria do iPad acabar. Vou fazer aqui uma observação da pergunta do rapaz. É porque assim, só para desconstruir uma ideia, que talvez esteja equivocada, de que há os preceitos semanados do Antigo Testamento. Não, o Antigo Testamento traz estruturas narrativas de como aquele povo pensava teologicamente. Então, os amigos de Jó, eles não estão falando algo preceitualmente como se fosse algo que Deus determina. Não, eles estão narrando a mentalidade daquele povo. Na mentalidade daquele povo, uma vez que na dimensão do Antigo Testamento não existia esperança escatológica da ressurreição pontualmente, faz sentido acreditar que Deus abençoa só na vida, porque depois não tem mais nada. Então, Deus abençoa aqui na vida. Se não abençoa na vida, é porque não é abenço de Deus. Até porque Israel deveria ser o grande pináculo dessa prosperidade. Só que isso é o que o israelita pensava, não o que Deus determinou, e nem o que a escritura revela, a escritura que os israelitas tinham. E aqui, só concluindo, é importante a gente lembrar o seguinte, gente. O problema da teologia da prosperidade, de dizer que se você fizer as coisas certas, você vai conseguir tudo o que você quer, é porque há um único lugar nas escrituras em que alguém promete dar tudo para outra pessoa, se for adorado, é quando o diabo fala isso. Então, se você é adepto desse tipo de teologia, talvez seja uma teologia muito mais demoníaca do que uma teologia que, de fato, vai trazer prosperidade e bênção para a sua vida. E outra coisa, o Salmo 127 vai dizer que em vão trabalha, em vão trabalha, e aos seus ele dá enquanto dorme. não pegue literalmente, aí normalmente vão me acusar de... Pode estar se sentindo figurado. Pode estar se sentindo figurado, eu vou sair dessa barca aqui. Não pode. Mas é porque é poesia. Verdade. E aí você tem que entender o que ele está dizendo para aquelas pessoas. Dizer o seguinte, ele está dizendo o seguinte, olha, quando Deus quer abençoar, até você dormindo, ele abençoa. Então, não é o seu braço que faz as coisas acontecerem. Agora, isso não significa que você não tenha que trabalhar, porque tem provérbio que vai dizer, vai trabalhar preguiçoso. Vai aprender com as formigas. Eclesiastes 10 fala isso, Salomão diz assim, vi que nem sempre do mais rápido é a vitória. E nem dos mais sábios, a riqueza. E todos estão sujeitos ao acaso. Quer dizer que existe uma parcela da nossa vida, não que estamos sujeitos ao acaso fora da mão de Deus, mas que a gente está sujeito às questões da vida. Eu sou filho de um operário e por isso eu estou trabalhando, etc, etc, etc. Existe uma questão geracional envolvida e tudo mais. Então, a teologia da prosperidade muitas vezes se detém em dizer que quem está sendo muito abençoado financeiramente, ele está sendo aprovado por Deus. E aí você tem um problema muito grande, porque você tem rico desaprovado por Deus. E você tem rico indo para o inferno, você tem rico membro de igreja. E é até mais fácil a gente ver os pobres se rendendo e se humilhando aos pés de Jesus do que uma pessoa rica, não é? É, e Jesus falou isso. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, eu acho que é porque a riqueza muitas vezes atenua as dores da vida. Com certeza. A riqueza atenua as dores da vida. Tipo, tem tudo. Para que eu vou buscar a Deus? É, exato. Você disfarça melhor. Eu acho até que uma parábola de Jesus que se encaixa muito bem é aquela parábola dos trabalhadores que o Senhor contrata em diversos horários do dia. E aí quando chega na hora de pagar, o que chegou por último recebe um valor. E aí ele recebe o mesmo valor que o que chegou primeiro tinha sido prometido receber. Então o primeiro já vai pensando, nossa, eu vou receber a mesma coisa. Vou receber, se ele, aliás, vou receber mais, perdão, proporcionalmente a mesma coisa, eu vou receber mais, né? Porque se ele que trabalhou menos do que eu vai receber, recebeu isso que eu ia receber, eu que trabalhei o dia inteiro vou receber mais com certeza. É, quer dizer, a comparação foi capaz de roubar a alegria dele. Se o mestre tivesse pago ele sem ele ver o quanto os outros receberam, ele sairia dali satisfeito, sairia dali feliz. Mas é essa geração de comparação que nos faz olhar para o outro e falar, não, eu preciso ter o que ele tem. Prefinar mais na área das redes sociais. Exato, ele é preferido de Deus. Por que Deus fez isso? Só um testemunho pessoal, um amigo meu, um grande amigo meu, pastor, esses dias ele estava, assim, numa depressão, assim, complexa, assim, até clínica e tal. E ele contou que o que gerou isso nele foi assistir um pastor muito renomado contando o testemunho de juventude dele, que ele estava arrebentado, fazendo o que podia e o que não podia. E aí na boate, Deus chamou ele. E aí, da boate mesmo, ele foi para casa, acessou um site e foi para uma junta missionária e virou missionário e tal. E em quatro anos o cara é uma sumidade mundial, vamos colocar assim, para facilitar. E aí ele falou para mim, mano, poxa, cara, eu casei virgem, cara. Eu fiz tudo. Se sentiu mal, né? É, e eu estou aqui nessa igreja XYZ, eu estou fazendo isso, minha vida não anda, né? E é uma comparação que a gente faz. Eu acho que se a gente pode também ter um conteúdo pastoral nesse podcast de hoje, é liberar essa palavra para todo mundo que está ouvindo. O que vai te libertar da teologia da prosperidade é se libertar do espírito de comparação. e saber que Cristo te chamou pelo nome e que ele tem plano, tem propósito, aqui e na vida por vir também. Eu acho que o principal é que, resumidamente, o que vocês quiseram dizer é que Deus, sim, pode abençoar com riquezas, Deus pode te fazer milionário, Deus pode te dar muitos bens materiais, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser, mas esse não pode ser a nossa motivação para buscar a Deus. Seu coração não deve estar nisso, né? Porque isso é idolatria, né? Sim, e eu tenho mais uma pergunta em relação a dízimo, se algum de vocês puder responder brevemente, porque em Malaquias 3.10 diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Eu gostaria de saber o que um de vocês, enfim, não sei como está o nosso tempo. Está corrido. O que um de vocês pensa em relação a pastores que pegam esse trecho para poder pedir o dízimo com aquele senso de barganha? Tipo assim, se você der, você vai receber em troca. Então, eu vi pessoas, até a Andressa Uraque, por exemplo, uma influenciadora, ela deu muitas coisas para a igreja onde ela estava, que eu não vou mencionar, e hoje ela quer de volta porque ela não recebeu as bênçãos que foram prometidas. O que um de vocês aí pensa sobre isso? Posso falar? Pode, claro. Bom que eu sou advogado, que aí se tiver processo é mesmo. Você se vira, você se defende. Falso profeta, charlatão, estelionatário da fé, mal intencionado. Se for ignorância bíblica, há possibilidade. Mas se não for, o Paul Washer tem uma expressão que é muito interessante. Ele vai dizer que falsos profetas são juízos de Deus para pessoas que buscam a Deus pelos motivos errados, pelos falsos crentes. Então, se a igreja está tomando o seu dinheiro, talvez a primeira coisa que você tenha que pensar é o seguinte, por que eu estou indo lá? Será que é porque eu não quero tomar dinheiro de Deus? Então, esse é um ponto. Então, concluindo também, para ser rápido. O cara que faz isso, ou a mulher, intencionalmente, conscientemente, ele é um falso profeta. Você, meu irmão, sai dessa igreja. Procure um lugar sério, procure uma igreja bíblica. Até porque esse texto é um texto que fala da comunidade de Israel. Traga um me, ponha um me à prova. É um texto coletivo. É um texto que está no plural. Não é para trás que você vai à janela do céu. Janela do céu é a chuva. O que é a chuva atrás? Prosperidade. Para quem? Para a nação. Quando nós somos fiéis aos dízimos e às ofertas, nós abençoamos a nossa igreja, a nossa comunidade de fé. Todo mundo é abençoado. E Deus te abençoa, meu irmão. Deus te abençoa por graça. Ah, eu tenho que dar 10% de Deus. Tudo que você tem é de Deus. Tudo que a gente tem é fruto da graça. Se eu tenho saúde para trabalhar, é graça de Deus. Se eu tenho um patrão que paga o meu salário, é graça de Deus. Se eu não tenho isso, é graça de Deus. E é essa graça que deve permear a nossa relação com ele, não a barganha. Tem aquela ligação que fazem assim, não, se ladrão não entra no céu, e em Malaquia diz que é ladrão, quem não dizima vai para o inferno. E isso é uma mentira. A gente crê que o dízimo pode ser praticado no Novo Testamento, no entanto, ele não tem o contexto que tinha o Antigo Testamento. A gente pode aplicar promessas? A gente pode aplicar promessas. Mas você não pode dizer, ah, não, agora você é dizimista, você nunca vai bater o carro. Você é dizimista, você não, não. Pelo contrário, é... Para perder a cobertura espiritual. Perder a cobertura espiritual. É mensalidade que você paga, né? É o seguro espiritual. Aliás, a gente tem até o jargão. Tamir está ali, a gente tem o jargão na igreja. Toda oferta a gente fala. A gente não oferta por barganha. E é claro, você semeia, você sabe que existe uma colheita daquilo que você está plantando, e a inferência é automática. Você está semeando, você vai colher. Mas é aquilo, Deus. É uma quem dá com felicidade, não quem dá com obrigação.